O que vocês querem ver? Sander! Ô, ô! Aí o que você é referência pra mim, mas tá ligado assim ó Hummm Satisfação Colou aqui novamente Mas tá ligado, os caras falam que eu sou um delinquente Mas as minhas climas vêm de uma vertente E pra ser bom eu não preciso estar constantemente Então entende como eu faço Bender chega aqui nesse compasso Você vai pro espaço Porque parceira rima e abraça Os seus sonhos são maiores que qualquer coisa Você não precisa depender da NASA Então eu vou chegando agora Mano, tá ligado que você vai ter que ir embora Mesmo sendo uma referência pra mim Mas tá ligado, mano, do começo ao fim Porque eu treinei pra caralho nesse instante E aí eu vou falando que é batalha de sangue Mas agora eu vou falando Pode ir pra se eu vou ter minha referência Hoje eu vou ter que te atropelar Você vai me atropelar, mas você é louco Você falou de nada Só que eu que sou piloto Parabéns, mano Isso aqui é mais que função Reparei que o Bender teve uma evolução Primeira vez que o cara chegou aqui Falou não tá à toa Falou que não veio de Três Lagoas Mas não dá nada Eu vou te respeitar Porque eu sou club E não boto ninguém em nenhum lugar Nós não tá em outro patamar Eu faço meu free Porque o patamar é ser um MC Você falou de NASA, mano Isso aqui é mais que função Faço rima, mano Isso aqui é uma aberração contra o sistema Pra você ver Isso é vertente Igual o mundo Quando gira é a sua mente Você viu que, mano Eu tenho minha rima Como se fosse um relógio Hoje você tá atrasado Eu não vou ser melhor que ninguém Porque sendo melhor que ninguém Juntos, nós é o trem Palmas pra essa batalha E quem começou pra quem terminou Barulhos para o Bender Barulhos para o Hugo Tá zero o Hugo Barulhos para o Hugo Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hippie Hopie Rippie Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hippie Hopie Rippie Cê viu como é que o beat Passa no chão Relação Isso é como batida do coração Eu não tenho miocárdio Não manjo de medicina Mas eu sei que quando eu mando a rima Cê delira Pra você ver Eu te dei a endorfina Você por piso Me respondeu com a rima Do mesmo jeito Eu acho que diabetes não tá alta Mas o doce da tua rima hoje tá virando amargo Não sei se cê entende isso Eu vou ter que contar Cê veio de longe Isso é sua caminhada Todos temos isso, mano E é conduta Eu acho que vir de longe Não é nem uma desculpa Eu não deixava Eu não deixava Eu não deixava Ó, ó, ó Assim, ó, o gol Assim, ó Assim, ó Assim Ah, o Pender Vem lá do sem lagoa Mas tá ligado, mano Que eu não tô nada à toa Porque parceiro Vai cair uma garoa Vou bater tanto em você Que vou construir uma quarta lagoa Entende? Agora eu começo assim Porque cê falou agora lá Da minha quebrada Mano Se você tem alguma coisa Contra os caras de lá Eu não respondo por vacilada De uns caras aí Mas não vou julgar terceiro Tá ligado, mano Que o Pender é verdadeiro Mas tá ligado, mano Que eu chego nesse frio Os caras dá remelada Mas eu só respondo por mim Entende? Porque agora eu vou falando assim E aí O Pender até treina os dicionários Mas tá ligado, mano Eu expulsei o treinador de mim Porque agora eu sou um lobo solitário Palma pra essa batalha Juste o correto votação De quem começou pra quem terminou Barulhos para o Hugo Barulhos para o Bender E por que todo mundo Não grita terceiro Grita terceiro nessa porra Terceiro 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 Quatro 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 Eu vou vamos lá Yeah, yeah, yeah É assim, é assim, ó É assim, ó Uou, 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 uou Uou, 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 uou Uou, 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 uou Uou, 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 uou Uou, 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 u Palmas para Hugo, palmas para o Bender